Olá, havia no Oriente um rei muito poderoso. Um dia ele decidiu dar uma volta no reino para ver como as coisas estavam. Ao regressar, estava com os pés feridos, inflamados, porque as ruas eram íngremes, cheias de pedras. Então ele tomou uma decisão, chamou seus ministros e disse revistam todas as ruas do reino com couro bem macio. Assim, quando eu precisar andar nas ruas do reino, meus pés não ficarão inflamados. Todos os ministros ficaram preocupados, precisariam gastar muito dinheiro e o reino poderia ir à falência financeira. Um sábio conselheiro do rei o procurou e disse por que a vossa majestade quer gastar tanto dinheiro revertindo as ruas com couro? Eu vou lhe dar uma ideia. Vossa majestade manda pegar o melhor couro do reino, envolve os seus pés com ele. Assim, onde vossa majestade pisar, não irá sentir as pedras, não irá sentir as irregularidades do caminho. Seus pés estarão sempre confortáveis. O rei gostou da ideia. Na verdade, eles estavam inventando sapatos sem saber. O que aprendemos com essa história? Muitas vezes, querendo resolver um problema, nós tomamos decisões precipitadas. Decisões que podem comprometer o nosso futuro. Decisões que podem nos levar à falência. Por isso, precisamos de conselheiros. Precisamos de amigos que nos falem a verdade. Amigos que não queiram apenas nos bajular. Porque quem nos bajula, nos corrompe. Quem fala a verdade, nos corrige. Precisamos de alguém que seja nosso mentor e que nos mostre o caminho a seguir. É importante termos bons conselheiros. Alguém já disse que se conselho fosse bom, a gente vendia. E não dava. Mas não é verdade. Existem, sim, bons conselheiros, bons amigos que podem corrigir a nossa trajetória. A palavra de Deus em Provérbios 11, 14 diz que não havendo bons conselheiros, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Outra versão diz, não havendo sábia direção, o povo cai. Siga bons conselhos. Ande pelo caminho dos conselhos da palavra de Deus. São conselhos que vão te levar à vida e vão evitar a tua destruição e a morte. Siga bons conselhos. Siga a palavra de Deus. Assim você será plenamente feliz. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te dirija.